Hoje eu estarei mostrando para vocês o perfil da Steam com o maior nível do Brasil que tomou o Vakban Além de perder essa maravilhosa conta na Steam, perdeu diversas skins raras e também o ban dele foi um pouco diferenciado Enfim, eu vou contar tudo hoje para vocês, fiquem ligados e assistem esse vídeo até o final Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Ian e seguinte pessoal No vídeo de hoje, como eu já adiantei para vocês, como já está no título também Eu estarei contando sobre o VAC que foi aplicado na conta com o maior level da Steam do Brasil Rapidinho, sem muita relação, quero dizer que o sorteio do Twitter já acabou Porém, está tendo um sorteio ainda lá do Instagram Da M4A4 Imperador, da WP Ateris e da 1P Marise E todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glock Marise Para participar do sorteio dessa Glock Tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal E comentar aqui o que você achou Do ban desse rapaz, né Não sei como chamá-lo O que você achou do ban desse cara? Comenta aí Daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado Vai ganhar uma linda Glock Marise Eu acho que eu consegui dar o aviso de forma bem rápida Vocês reclamam que eu estou enrolando muito Eu acho que eu consegui falar tudo rapidinho agora Porém, eu estou enrolando falando isso Enfim, vamos logo para o vídeo Pessoal, para quem não sabe Esse é o perfil com o maior nível da Steam do Brasil, né O nível desse perfil é 1718 Para você ter uma ideia Caso você pegue uma conta na Steam com level 0 Para chegar ao nível 1718 Você teria que gastar exatamente 81.640 dólares Convertendo para reais 325.841 reais, cara Mano, eu estou pensando em comprar um carro, né E cara, eu estou fazendo um monte de cálculo Querendo economizar E esse cara tinha, sei lá Qualquer carro aqui do Brasil Só na Steam dele E ele tomou ban Que retardado Galera, para quem não sabe O Pierser Eu não sei como se pronuncia o nome dele Ele tomou esse VAC no CSGO Há pouco mais de uma semana Porém, ele já tinha outros banimentos De outros jogos em sua conta E ele sempre foi um cara que gerou desconfiança na comunidade Ele nunca pareceu ser um cara muito legítimo Porém, já que ele tinha muita skin inventário E ele, né, tinha o nível na Steam mais alto do Brasil Todo mundo ficava pé atrás de acusá-lo Mas sempre teve uma desconfiança Isso é verdade E agora com o VAC, né Essa desconfiança agora provou-se real, né Afinal de contas o cara realmente estava E logo após o VAC, ele fez um post Admitindo o uso de hack, né E mais ainda Ele cheatava desde 2016 Ou seja, quase aí Ou mais de 3 anos Que ele estava cheatando E a Valve não bania ele Com certeza, o cheat que ele usava Era algo muito bom Porque demorou 3 anos para ser detectado E vem aí algo que muitos não sabem O ban dele Não foi através do VACnet Não foi através de Overwatch, não Ele foi banido manualmente Ou seja, os próprios desenvolvedores do CSGO Estavam analisando esse cara Há muito tempo E só agora Eles conseguiram ter a certeza Que o cara estava cheatado Eles conseguiram provar O hack do cara E aplicar o banimento Ou seja São poucos banimentos manuais Que acontecem aí no CSGO Esse caso aqui foi realmente Uma das poucas exceções O Overwatch não pegou O VACnet não pegou Qualquer outro anti-cheat da Valve não pegou Próprios desenvolvedores do game Ficaram investigando o maluco Até concluir Que sim Ele é cheatado E aí você me pergunta Cachorro, onde você pegou tudo isso? Eu realmente li tudo isso Num post que ele mesmo fez na Steam Porém O post simplesmente sumiu Não está mais disponível Lá inclusive Ele mostrava as prints Com a mensagem Do banimento E lá dizia que foi um banimento manual E tudo mais Mas mano Negócio de louco Fato é Que o cara perdeu muito dinheiro Mas ele deve ser alguém muito rico Porque Para o cara ficar cheatando Numa conta Com esse nível E ele gastou muita grana Para chegar nesse nível Ele realmente Não deve dar muito valor A grana que tem Porque ele deve ter muita grana Enfim, vocês entenderam Vamos agora dar uma analisada No inventário desse cara Para também ver As skins que ele perdeu E ó Eu já sei quais são essas skins Eu já vou adiantando aí Que mano Perdeu uma grana grande também Nas skins de CS O inventário desse maluco Tem apenas 5 páginas Porém Logo na primeira página Anotamos aqui ó Uma faquinha Canivete Tearrubra Minimoware Não é uma faca tão rara Custa aí em torno de 150, 200 dólares Eu acho Porém De qualquer forma É uma faca É algo caro E temos também Essa luvinha Essa é mais cara Ainda mais sendo Minimoware Eu chuto aí Uns 250, 300 dólares Talvez um pouco mais Isso aqui É tudo grafite Sem muito valor Essa teco teco Mesmo sendo a Minimoware Star Trek Também é bem carinha E ó É uma teco teco Com quase mil kills Será que ele girava de teco? Acho que não né Para demorar tanto tempo Para tomar ban Se girasse Já teria tomado antes No Overwatch SG Temos também aqui Uma M4 Vanilla Apenas com adesivos Partindo para a segunda página SSG Fogo Dragônico Nova de fábrica Pô Essa é um pouquinho mais cara Eu chuto aí Uns 120 dólares Zert Eagle Blaze Com um Eye by Power Cara Não é o Eye by Power rolo Que é o mais caro de todos Porém ainda assim É um sticker um pouco caro Essa skin aqui Está bem parecida com a minha A diferença É que a minha Não tem Esse fogo areal Aqui atrás né Eu concentrei um pouco mais O fogo Saindo da boca Do Eye by Power E o Float também Está bem ruim Tem aqui Essa K47 Aquecimento de aço Com muito Muito azul E dois Eye by Power Mano Não é a melhor Blood Jam possível Não é uma Scar Partner Porém pode sim ser considerada Uma Blood Jam Porque está com bastante azul Eu chuto aqui Pelo menos 70% de azul Tem nessa skin Muito Muito linda O cara tem que ser retardado Para perder uma skin dessa De verdade Dragon Lore Que também tem Eye by Power Dragon Lore Minimal Air Com Eye by Power Aqui no scope O Float Não é normal Para Minimal Air USP Inoxidável Tem essa Um P Blaze MP9 Enfim Alguns adesivos da LG Na terceira parte A gente já consegue pegar aqui Alguns broches Inclusive Abria cápsulas de broches Tem quase todos Alguns adesivos Do Major Se eu não me engano É Londres 2018 Está dizendo aqui É o Major Londres 2018 Muito broche E algumas skins vanilas Que ele colocou adesivos E na última página Só broche de operação E esquivanila Enfim De qualquer forma mano O cara perdeu Dragon Lore O cara perdeu uma Digamos Semi Blue Jam O cara perdeu o Fac O cara perdeu o Lulo O cara perdeu Até Desert Eagle Blaze com Eye by Power Ele é besta mano Ele é besta Enfim rapaziada Quero aproveitar aqui Nesse final de vídeo Para pedir perdão Porque muitas pessoas Estavam reclamando Que eu estava enrolando demais Então eu sempre Pegava um tempo No início do vídeo Para falar dos sorteios Dos sorteios do Instagram Do Twitter Dos próprios sorteios do vídeo Às vezes eu falava De algum site Mesmo sendo só informações Benéficas para vocês Eu acabava perdendo Muito tempo no início Vocês viram que nesse vídeo Eu fui um pouco mais rápido Eu falei tudo mais correndo De uma forma um pouco mais resumida Mano Eu realmente peço perdão Não era a intenção Enrolar As pessoas falavam Você está rodando Para pegar 10 minutos de vídeo Não, não tem nada a ver É porque realmente É legal divulgar os sorteios Vocês gostam dos sorteios Eu só estava demorando muito E contando muito Para falar isso Eu gosto de falar Então às vezes Eu acabo falando demais Porém peço perdão Prometo que a partir de hoje Eu irei resumir todos os avisos Que eu tenho que dar Enfim Perdão De verdade Lembrando pessoal Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Às 19 horas Tem vídeo novo Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Porque às vezes O YouTube não divulga Os vídeos Para os meus inscritos Então mano Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa o like no vídeo Lembrando 10 mil likes Tem sorteio da Glockman Rise E é isso aí Rapaziada Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau Tchau Tchau